Já estão valendo as novas regras para viagens de ônibus internacionais e interestaduais com percursos acima de 75 quilômetros. As empresas são obrigadas a emitir as passagens com nome e o CPF de quem vai embarcar, além de dados como taxa de embarque e o valor dos impostos embutidos na tarifa. As regras foram definidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e valem também para trens. Para a ALTT, as mudanças dão mais garantias aos passageiros, principalmente na hora da compra do bilhete e nos casos de reembolso. Se o comprador desejar o bilhete, pode ser transferido para outra pessoa, desde que esta compareça ao guichê acompanhado do titular com os documentos. Outrora era o portador, caso você perdesse, você perdeu dinheiro. Quem achou, você perde o seu direito à passagem. Ela tendo o nome, você pode ir lá e requerer a troca pelo outro bilhete. Além disso, os outros passageiros sabem quais são os nomes da pessoa que está viajando com maior facilidade dentro do ônibus. Com isso, essa questão de segurança hoje está muito moda, está muito duvidosa. As pessoas têm muito medo do anonimato, não sabem quem está do lado, não sabem quem é o vizinho e não sabem quem é o companheiro de viagem. Agora, a passagem sendo o portador é facilmente, sendo o portador não, sendo o nome nada, personalizado, facilmente ter o nome acesso ali. Rinaldo explica ainda que caso o comprador tenha feito alguma reserva com data agendada ou queira cancelar a viagem, o mesmo tem até três horas antes do embarque para realizar o procedimento. Se a passagem é nominada e você resolve não viajar, ela é sua. O que você tem que fazer? Você tem que dirigir ao guichê da empresa com o outro interessado para trocar de nome. Não pode chegar lá alguém sozinho com a sua passagem e querer trocar o nome. Tem que você autorizar pessoalmente. Tem um transtorno, tem que ir os dois ao guichê da empresa. Mas, com a pensação, você tem a segurança de ninguém viajar com a sua passagem.